Fala galera, tudo tranquilo? Mais uma questãozinha do Enem PPL 2020, pois é galera, estamos aqui arrebentando essa provinha e mais uma questão, mais uma questão sobre fontes energéticas, pois é, questão relativamente tranquila uma das competências clássicas do nosso queridíssimo Enem, que vai estar relacionada a análise, interpretação dos gráficos Beleza? Então a gente vai com tudo, fazendo aqueles comentários, sempre bom a gente dar uma relembrada adicionar algumas situaçõezinhas aí, que numa próxima prova, até porque é um tema que o Enem curte muito e pode ser que caia pra vocês, e aí a gente arrebenta tudo galera Não deixe de se inscrever aí no canal, dê uma força aí, mande comentários, sugestões, pô, vai ser sempre bem-vindo Valeu? Segue a vinheta Pronto galera, tamo de volta, questãozinha tá aí pra gente, pô, fazer uma análise bem tranquila O cara tá falando de uso de equipamentos eletrônicos, custo de dinheiro, libera carbono na atmosfera Entretanto, diferentes usinas de energia apresentam custos econômicos e ambientais distintos Beleza? O gráfico mostra o custo em centavo de real, então isso é importante O gráfico mostra o custo em centavo de real, ele botou aqui ó, que vai ser o que tá em branquinho Beleza? E a quantidade de carbono liberado dependendo da fonte utilizada pra converter a energia Que tá em cinzinha, beleza? Então as lacunas estiverem em branco, tá representando o gasto em centavo E o que tiver em cinza, a quantidade de carbono liberado Beleza? Então considera-se apenas o custo de energia produzida depois de instalada a infraestrutura necessária para a sua produção Maravilha! Então, ele tá falando aqui ó, da termoelétrica, beleza? Solar, eólica, né? Aquele, utilização do vento, biomassa, nuclear, hidrelétrica, show? Maravilha! Então reparem galera, que a gente tem a termoelétrica, então ele vai fazendo esse balanço ó O quanto que se gasta, ok? Em centavo de real, então em grana, beleza? Então reparem que dessa galera toda aqui, quem tem menor custo é de fato a hidrelétrica, beleza? Só que aí a gente tem a questão da relação por liberação de CO2 Olha a quantidade aqui das termoelétricas, né galera? Termoelétrica é queimar combustível, né? Dependendo de qual termoelétrica for, umas utilizam, né, gás natural, outras utilizam, pô, carbão, meu irmão Tem de tudo, maravilha? Então, solar, né? Reparem que um custo elevado, porém, né, pouquíssimo carbono, né, liberado Cuidado aí, porque às vezes vocês se empolgam muito, querem acrescentar informações, né, relacionadas à produção energética Ele não tá falando disso, galera, aqui a relação é basicamente, né, ambiental, né, pelo que se gasta e o que se libera de CO2 O que pode ser feito aí é uma relação importante com o efeito estufa, tranquilo? Então reparem que a energia nuclear, ó, né, lembra a questãozinha que a gente fez há pouco tempo aqui no canal, né, e na prova desse ano Eu falei bastante, tá? Segue aqui em cima, ó, essa questãozinha aqui mesmo, tá falando da energia nuclear, beleza? A relação aí principalmente com hidrelétrica e tudo mais, porque fizeram a gente acreditar que hidrelétrica é o melhor dos mundos Mas isso é bem, bem discutível Show de bola? Então, galera, vamos lá Em relação aos custos associados às fontes energéticas apresentadas A energia obtida a partir do vento, ou seja, ele tá usando aqui a eólica como parâmetro, beleza? Tá? Do vento é, vamos lá Mais cara que a energia nuclear e emite maior quantidade de carbono Cara, mais cara do que, né, 23 aqui e 15 nuclear é mais cara Só que tanto a eólica quanto a nuclear não emite CO2 Olha que maravilha, né, ou pelo menos não foi considerada aí no gráfico Então, essa palavrinha aqui não tá bacana, ok? Tá equivalente Show! B, a segunda fonte mais cara E, é livre de emissão de carbono Sim, acabamos de ver que é livre Agora é a segunda mais cara? Qual é a primeira mais cara, galera? É a solar, 37 Né, aqui ó, 18, 23, 12, 15, 6 E, tá certo Então, letra B Tranquilo? Vamos ver as demais? Sempre importante analisar o porquê das outras estarem erradas Né, C Mais cara que a energia solar Não, isso aqui já errou, né 23 e 37, pô 37 mais cara Show! Então, tá errado isso aqui Maravilha D Mais barata que as demais Pô, mais barata A gente viu aqui a hidrelétrica Seis cruzados novos, né, fi Então, não tá legal isso aqui Show! E na E, de helicóptero A fonte que gera energia Mais barata E livre de emissões de carbono Ok? Bom, não é, né? É fonte de energia mais barata Né, quem dera Né, lembra que aí Inclusive a eólica A discussão dela tá relacionada, sim Né, a produção de energia Né, não ser uma Não ter um grandissíssimo potencial E os impactos, sim, que ela causa, né Seja visual Seja no ambiente Né, a gente tem problemas, por exemplo Com energia eólica Com populações de aves migratórias Beleza? Então, tem bastante coisa aí Pra ser considerado Tá? E por mais que seja limpa Mas também impacta, né Gente, eu costumo dizer Né, e pô Repito, né O ser humano Onde o ser humano Bota a mãozinha, fi Tem algum impacto Né, inclusive A gente chama de poluição Tá? Uns poluem mais Outros poluem menos Mas a gente, infelizmente A gente arrebenta tudo Não tem jeito Show! Então, galera Ficou a letra B Espero que tenham curtido Manda um abraço aí Pro primo Pra prima Toda a família Valeu Até mais